Veja o que o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem a dizer sobre a família Brazão. Jacarepaguai e o Rio de Janeiro tem representantes legítimos e esses são a minha querida família Brazão. É o 4401 Chiquinho Brazão e 4401 Pedro Brazão e 22 Cláudio Castro. Vamos junto, vamos junto.